A agricultura é uma das principais fontes econômicas do Estado catarinense e no campo tem muita força feminina. O assunto do Rede de Inclusão de hoje é sobre o movimento de mulheres camponesas que desde os anos 80 busca fortalecer o protagonismo dessas mulheres na vida política, social e cultural do país. O Rede de Inclusão já está no ar! O movimento de mulheres camponesas tem diversas lutas, porque diversas são as camponesas do Brasil. Em Santa Catarina, o movimento foi criado em 2004 como resultado da união de vários movimentos de mulheres do campo. Hoje, ele é considerado um dos maiores movimentos feministas do Estado. Nos anos 90, o movimento foi protagonista da luta pelo direito à previdência social das mulheres do campo. E atualmente, elas são referência no debate sobre a produção agroecológica em Santa Catarina. O que elas desejam é a transformação sociocultural e, juntas, elas encontram força para essa jornada. E comigo a Noemi Crefta, que é moradora de Palma Sola, no extremo oeste e dirigente do movimento em Santa Catarina. Olá, Noemi! Bem-vinda! Olá! Muito prazer em estar com vocês. Noemi, esse movimento começou lá nos anos 80, né? E tem forte presença aqui em Santa Catarina. Sim, o movimento de mulheres camponesas, embora com outro nome, né? Como organização das mulheres agricultoras, ele começa lá em maio de 1983, né? Aqui no oeste de Santa Catarina, mais precisamente no município de Nova Itaberaba. Como foi que ele começou lá no município? As mulheres se reuniram para discutir algumas ações? Então, as mulheres se reuniram olhando para a realidade da agricultura, né? O início do êxodo rural, do endividamento das propriedades. Muitas famílias, muitas famílias já começando a perder suas terras para o banco. Aí as mulheres que sempre iam para a reunião do sindicato e tal para assistir, mas nunca para poder decidir, discutir. Elas se organizam e começam a discutir as suas questões. Vendo essa questão do êxodo rural, da perda da sua autonomia também, enquanto a produção do seu autossustento, elas se organizam e começam a questionar também essa realidade. E na época também foram acolhidas e o então bispo da Diocese de Chapecó, Dom José Gomes, ele incentiva as mulheres, se organizam, vão para a luta, buscar os seus direitos. Em casa, vocês não vão conquistar direito nenhum, né? Então, as mulheres começam a pensar a sua forma de organização, né? Até porque naquele momento, enfim, naquele ano, digamos, e não mudou muito até agora, se a gente for ver, né? A mulher do campo, ela tinha menos oportunidades de estudar, de escolher o companheiro dela, de poder estar envolvida na questão dos negócios da família. Isso. Então, o estudo é uma das coisas que por muito tempo foi negado para as mulheres agricultoras, para as jovens, que diziam que para fazer comida, cuidar da horta e da casa, não precisava estudar, né? E nós entendemos que não, nós precisamos também ter o direito à escolarização, entender como essa sociedade se organiza, poder aprofundar como melhorar também esse nosso trabalho na agricultura, né? Quando você sabe ler, sabe escrever, você busca também as orientações para poder melhorar o teu trabalho, inclusive facilitar ele. Por exemplo, nós precisamos hoje muito que as mulheres se apropriem dos conteúdos, do cuidado com as sementes, como produzir sementes, como armazenar essas sementes, como fazer para melhorar a qualidade dessa produção. Então, são técnicas que não são difíceis, mas elas exigem um tempo de estudo. Poder decidir o que se faz na unidade de produção, aonde se planta aquilo que é para o autossustento, aquelas grandezas que nós chamamos, né? Que vão para a mesa da família no dia a dia. Poder decidir também lá no sindicato, né? Fazer parte, ser direção, a participação política, enfim, da mulher na sociedade. Inclusive no partido político, as mulheres poderem estar, poderem decidir e lutar pelos seus direitos, né? São todas formas também que fazem com que a mulher enfrente as diferentes formas de violência que vem sofrendo, né? Quando a gente fala mulher do campo, acaba remetendo a essa ideia de sentar para discutir sobre coisas do campo, mas vai muito além. E essa violência que a senhora trouxe para a gente, ela não é só a violência, enfim, doméstica, que a gente também ouve falar, é a violência de direitos negados, né, Noemi? Isso mesmo. Eu lembro que quando eu fui procurar para colocar o meu nome no bloco de notas de produtor rural, aí me perguntaram, mas seu marido não é agricultor? Aí eu falei, sim, ele é, mas é um direito que eu tenho também de constar o meu nome nesse bloco de notas, porque afinal, eu trabalho também e depois eu preciso também ter os meus documentos pessoais para poder buscar os meus, ter acesso aos meus direitos na previdência, na saúde, enfim, né? Então, nesse sentido, a gente precisa também discutir essa questão da participação da mulher em todos os espaços da sociedade, né? Não é só na questão do campo mesmo, mas nós precisamos entender, por exemplo, o que faz com que a gente reduza os efeitos das mudanças climáticas. Então, isso não é só a partir da roça que você vai olhar, você precisa ver também, né? Essa questão, por exemplo, do desmatamento, essa questão dos agrotóxicos, que tudo isso envolve e isso afeta o clima também hoje em dia, né? E também, assim, quando você vê que as mulheres não têm o seu espaço na escola, elas não têm o direito também de poder opinar sobre grade curricular, daquilo que deveria se debater e aprofundar na escola. Por exemplo, essa questão do bullying, que hoje vem muito forte, mas o bullying também que faz com que dizem que, ah, não precisa discutir a questão de gênero na escola, precisa sim. Então, se a mulher não tem participação nesses espaços, aí dificulta também a gente se organizar e conquistar direitos, né? Na verdade, vocês se encontram e discutem sobre tudo, né? E trocam experiências. Isso mesmo, a gente discute sobre a nossa situação enquanto mulher camponesa, enquanto a nossa missão de produzir alimentação saudável e diversificada, do cuidado com o ambiente, com o espaço onde a gente vive, das lutas que a gente faz por direitos, por exemplo, direito ao crédito, direito a uma educação libertadora e não sexista, pelos nossos direitos previdenciários, pelo direito ao SUS. E a gente está falando aqui de inclusão social, né, Noemi? Vocês têm direito tanto quanto quem vive na cidade, né? Com certeza. E a nossa luta, quando a gente fala que a gente fizemos a nossa luta de gênero e de classe, porque a gente tem uma preocupação também com as mulheres urbanas, né? Daquelas mulheres, nós precisamos nos encontrar também com aquelas mulheres que saíram do meio rural. entender e conversar com elas, como elas podem também aproveitar o espaço que elas têm hoje para produzir pelo menos o seu tempero, algum pé de chá, e o que mais elas conseguem produzir no espaço que elas estão, né? Porque elas não deixam também de ser camponesas. E discutir também essa questão da violência, né? Porque muitas mulheres, quando vão para a cidade, ou quando nascem e vivem na cidade, elas também são impedidas de poderem trabalhar. Ah, porque o marido trabalha e aí a mulher não precisa trabalhar porque ele dá conta do sustento da família. Mas não é bem assim. A gente sempre tem que ver o que tem por trás desse de que você não precisa trabalhar. Muitas vezes é para te manter em clausurada em casa, é para ter o controle sobre ti, inclusive sobre o teu corpo, né? Noemi, vocês também desenvolvem um projeto aqui em Santa Catarina e em todo o país que se chama Quintais Produtivos Agroecológicos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. É um projeto no estado de Santa Catarina e que a gente tem organização em 75 municípios do estado, né? Então, a gente faz esse trabalho porque nós precisamos sempre ter, como se diz, uma isca para chamar as mulheres para poder debater a situação de vida delas, né? Então, essa questão dos quintais produtivos, a gente vem trabalhando com as mulheres, resgatando com elas, né? O cuidado com o solo, o cuidado com as sementes, com a água. E, principalmente, últimos três anos, a gente vem enfrentando fortes secas, né? Então, como que a gente também se organiza para aproveitar melhor a água da chuva, né? Então, essa questão de fazer cisternas, do encanamento dessa água para poder aproveitar ela para irrigar o nosso quintal, para poder também ter água para os nossos pequenos animais, né? Então, todo esse conjunto de atividades que fazem parte desse espaço produtivo, né? Nossa, é um grande acolher, né? A gente sente aí na tua fala esse acolher da mulher mesmo. E essa mulher que tem desejo de se juntar a esse grupo, como que ela pode chegar até vocês? Como que acontece esse convite? Então, o que a gente sempre diz que as palavras, elas convencem mais, os exemplos, as práticas, elas arrastam mais gente, né? Então, quando eu tenho um quintal bem organizado, as pessoas que passam próximo dele, elas se encantam. E a gente sempre busca também. Quando as pessoas dizem, nossa, mas você tem um quintal muito bonito. Então, a gente diz, olha, nós aprendemos isso no movimento e melhoramos muito aquilo que a gente já vinha fazendo e estou te convidando para fazer parque também, né? A gente continuamente está convidando novas mulheres, vizinhas, pessoas também de outras comunidades para se somar, né? Então, a gente sempre busca. Por exemplo, nós estamos com um projeto em andamento que, inclusive, foi aprovada uma emenda ali na Leschi pela deputada Luciane Carminati, que encaminhou para nós, onde 50 mulheres de diferentes municípios, elas receberam um incentivo para melhorar o seu quintal. Mas o objetivo disso também é para mostrar que, primeiro, precisamos de políticas públicas para melhorar a nossa produção e, segundo, para que mais mulheres se juntem a nós e lutem por esses direitos, né? E para que mais mulheres possam também se sentir atraídas em melhorar o seu quintal, né? Produzir o seu próprio alimento, né? De forma orgânica, de forma saudável e com uma diversidade também de produção. Mãe, me obrigada. Que aula aqui, que papo gostoso, né? A gente fica até envolvida com o assunto que a sua voz chegue a outras mulheres e que a gente tenha jardins floridos não só do lado externo da nossa casa, mas dentro também da gente, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e quero aproveitar o espaço também para convidar as mulheres que vão nos assistir, né? pela TV da Assembleia Legislativa para que nos procurem, nos busquem e a gente acolhe a todas. Temos o maior prazer de poder acolher a cada dia mais mulheres para se somar a nós e podermos avançar mais nessa questão do nosso projeto popular de agricultura, camponesa, agroecológico, construindo a libertação das mulheres e uma sociedade sem violência, que é o que a gente procura, né? Libertação das mulheres, que é a obra da própria mulher, mas que ela se dá também no coletivo. Muitas vezes eu não tenho por mim só a iniciativa de como eu vou superar a violência que eu sofro, mas no coletivo a gente discute, a gente se fortalece, se encoraja e a gente vai construindo, né? E como você diz, né? Que sejamos todas e todos um jardim colorido internamente, assim como é colorido também o nosso jardim, o nosso quintal ao redor da nossa casa. Que a gente possa exalar esse perfume para as outras pessoas, né? Porque a gente sempre diz, né? Que fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E essas rosas é o que nós queremos oferecer às mulheres, sejam elas camponesas ou aquelas que saíram da roça um dia e foram morar na cidade, mas ainda mantém muito forte esse vínculo. Ou também aquelas do meio urbano, que tenham a vontade de participar com nós, construir a sua organização. Nós também fortalecemos e dialogamos muito com a organização também das mulheres urbanas que buscam os seus direitos, né? Então que sejam todas acolhidas e todas bem-vindas também. Obrigada, Noemi. Boa sorte para vocês, que vocês continuem implantando essas sementes do bem. Obrigada. E a gente fica por aqui desejando esse perfume todo aí que a Noemi falou para todas as mulheres do nosso país e do mundo, principalmente as camponesas, hoje com esse tema que a gente trouxe. Até a próxima Rede de Inclusão. Legenda Adriana Zanotto